Uau! Au, 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 au Au! O que é que eu fiz isto? O que é que está aqui a acontecer? Por que é que isto não está a sair? Ok, não estava à espera disto. Olá, maldês! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Chegou a altura, chegou o dia, finalmente demorou, mas foi, custou, mas foi e aqui estou eu. Eu comprei vários produtos de skincare que venho aqui hoje testar com vocês. Antes de começarmos a testar toda esta skincare, eu tenho que vos falar do patrocinador deste vídeo. O patrocinador deste vídeo é Surfshark VPN. Eu não sei se vocês conhecem o que é que é um serviço VPN. Tenho a certeza que se vocês fazem tantas compras online quanto eu, de certeza que já ouviram falar de VPN e já sabem o que é que é. Um serviço VPN é uma forma de nós termos mais privacidade e de estarmos mais protegidos online. Isto não é só bom para quem trabalha na internet e com a internet, mas também para todos nós, porque eu já vou explicar depois as vantagens mais à frente. E o que é que acontece? Quando nós estamos a navegar na internet, em vez de termos o nosso IP totalmente ao descoberto e a conseguirem saber a nossa localização, o serviço de uma VPN aquilo que faz é esconder o nosso IP e assim ninguém sabe onde é que nós estamos e nós ainda podemos escolher onde é que queremos estar. Portanto, para além do nosso IP ficar escondido e os hecas não conseguirem aceder à nossa localização, nós podemos escolher um servidor de outro país. Eu posso estar aqui e estar a utilizar um servidor que está lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Vamos então falar das vantagens em utilizar o serviço da Surfshark. Como eu vos estava a dizer, quem faz compras online, de certeza que já sabe o que é que é um serviço VPN. O que acontece é que quando nós fazemos compras online e não temos um serviço VPN, o site sabe exatamente onde é que nós estamos, sabe quem é que nós somos e sabe quantas vezes é que visitámos a página. E por isso é que muitas vezes os produtos começam a aumentar de preço conforme nós vamos visitando mais vezes. Porque eles sabem que nós já vimos 30 vezes aquele produto e então vão aumentar o preço, porque sabem que nós queremos. Enquanto se nós tivermos a utilizar a Surfshark, eles não fazem a mínima quem é que nós somos e nós entramos no site como se fôssemos um cliente novo. Então eles vão nos dar, obviamente, o melhor preço. Depois a cereja no topo do bolo e uma das coisas pelas quais eu amo a Surfshark está relacionada com a Netflix. Como muitos de vocês devem saber, a Netflix tem bibliotecas diferentes para cada país. Portanto, as séries e os filmes que estão disponíveis aqui em Portugal não são os mesmos que estão disponíveis nos Estados Unidos. Eles lá têm muito mais coisas do que nós aqui. E se nós utilizarmos a Surfshark e ativarmos o servidor dos Estados Unidos, malta, nós conseguimos ter acesso a todas as séries e os filmes que eles têm lá. E então para poderem utilizar a Surfshark, aquilo que tem que fazer é ir ao site, eu vou deixar o link aí embaixo, têm que fazer download, criar a vossa conta e depois podem instalar em vários dispositivos. Eles não têm limite de dispositivos. Portanto, podem ter no telemóvel, eu tenho no telemóvel, tenho no iPad e tenho no computador. Desta forma, todos estes aparelhos estão protegidos e a única coisa que vocês têm que fazer é ativar. E podem escolher o servidor que está mais perto de vocês ou podem então escolher um servidor em específico. Se vocês quiserem ter acesso à Netflix dos Estados Unidos, têm que então escolher um servidor dos Estados Unidos. A Surfshark tem os serviços mais baratos a nível do VPN e agora ainda tenho aqui um presente para vocês. Se vocês utilizarem o código de descontos Buena Gentil, têm 85% de desconto. Vocês ouviram bem? E para além disto, ainda têm 3 meses grátis. Muito obrigada a Surfshark por patrocinar este vídeo. Eu não podia estar mais contente porque é um serviço que eu amo utilizar. Agora sim, sem mais demoras, vamos pôr à prova todos estes produtos da marca My Label do Continuer. O primeiro passo é, obviamente, tirar este reboco da minha cara e para tirar o reboco eu tenho 2 produtos diferentes. O primeiro é este aqui que é um gel micelar. Este foi logo o primeiro produto que eu agarrei porque eu sei que agora já há montes de marcas têm este tipo de produto, gel micelar, mas eu nunca experimentei nenhum de nenhuma marca. Portanto, hoje vai ser a primeira vez que eu vou experimentar um produto deste género. Depois, outra que eu tenho também para desmaquilhar são as clássicas toalhitas desmaquilhantes. Eu confesso, já que não sou assim a maior fã a nível de toalhitas desmaquilhantes, mas estas chamaram-me muito a atenção porque elas dizem que são toalhitas detox. Dizem que têm um efeito purificante, são anti-puluição e que têm carvão vegetal na sua composição. Não sei, mas nós já vamos experimentar. Acho que vamos fazer metade, metade, estou a entender? Metade desta cara com a toalhita e, se calhar, a outra metade com o gel micelar. Bem, primeiro preciso de um algodão. Já tenho aqui o meu disco de algodão e vamos então aqui analisar este gel micelar. Ele diz que limpa, desmaquilha e refresca, que dá para rosto, olhos e lábios, que é um tudo em um. Remove maquilhagem, mesmo aquela maquilhagem resistente à água, que é suave com os olhos e que limpa com profundidade. É assim, isto a ler parece maravilhoso. Agora, se é ou não maravilhoso, a gente não sabe, né? Já vamos descobrir. Vamos lá a isto. Vou começar por desmaquilhar este lado aqui da minha cara. Se calhar vou começar pelo olho, é melhor. Ele diz que não arde nos olhos, não é? Que é suave com os olhos. Não sei em relação a isso porque vocês sabem que eu tenho uma pele muito sensível, então os meus olhos nem se falam. O meu olho está sempre a arder com tudo e com nada. Para já, não está a arder, o que é obviamente muito positivo. E está a remover com bastante facilidade a minha maquilhagem. Oh, meu Deus! Claramente preciso passar aqui embaixo. Está a sair muito bem a maquilhagem dos olhos. A minha máscara de pestanas está a sair super rápido. Está a sair tão rápido como se eu tivesse a utilizar um desmaquilhante bifásico. Vou pôr aqui mais um bocado na cara. Vou começar a tirar o reboque, esta base toda. Meu Deus! Para já, estou a ficar fã. Estou a gostar. Sinto que nós não precisamos de passar muitas vezes no mesmo sítio. Conseguimos limpar com bastante facilidade, assim, uma, duas vezes e já saiu. É muito suave na pele. Não estou a sentir que a minha pele esteja a ficar irritada, mas mais daqui a bocadinho nós já vamos ver isso, porque às vezes a minha pele demora a fazer a reação. Estou a ficar mesmo impressionada. Vamos tentar tirar aqui o batom, a ver se sai bem. Este batom é o batom de Jeffree Star Celebrity Skin, que é um batom liquid matte daqueles que veio para ficar. Hum, parece que está a sair. Vou deixar este bocadinho aqui para depois nós retirarmos com as toalhitas. Vamos então passar para as toalhitas. As toalhitas são então estas aqui. E eles tinham várias. Estas, como eu vos digo, foram aquelas que me chamaram a atenção, porque eu nem sequer era para comprar toalhitas, mas elas chamaram por mim. Vamos cá abrir e ver como é que elas cheiram, porque estou curiosa com o cheiro delas. Olhem, gosto desta abertura. Não é fácil de abrir, mas o plástico que... Ai, elas são pretas. Pois elas têm carvão vegetal, faz sentido que elas sejam pretas. Meu Deus! Como eu vos estava a dizer, esta abertura está muito fixe, porque o plástico é duro, não é aquele plástico super fininho que normalmente os toalhetes têm. Por exemplo, estes toalhetes aqui da Dodot, o plástico é super fino. E então isto perde a cola num instante e deixa de fechar, como deve ser, muito rapidamente. Este não, é mesmo um plástico mais durinho. Eu sinto que ele vai durar mais tempo. Bem, vamos tirar já uma toalhita preta. Meu Deus! Hum, cheira bem! Tem um cheiro super fresquinho. Vocês sabem, eu não sei descrever cheiros. Para mim, cheira a fresquinho. Isto deve ficar brutal, agora vai-se ver aqui o reboco todo. Ai, quero! Vamos passar. Vamos ver. Uau! Está a sair super bem, conseguem ver? Olhem a diferença. Está perfeitamente para ver. Nem está a ficar assim tão suja. Vamos ver aqui nos lábios, ver se isto sai ou não. São umas toalhitas super macias. Existem toalhitas que eu considero que são muito agressivas para a pele. Não sei, sinto que são ásperas. Estas não. Estão super suaves, super macias. Vamos experimentar a retirar a máscara de pestanas, mas que eu sinto que é aí que as toalhitas falham. Eu acho que tirar a máscara de pestanas com toalhita é sempre muito difícil porque custa muito a sair e temos que estar ali a passar e a passar, a passar e no meu caso eu fico com a pele logo muito irritada. Esse é um dos motivos pelos quais eu não sou grande fã de toalhitas. Depois, porque eu acho que as toalhitas não são de toda a melhor forma para nós nos maquilharmos e ficarmos com a pele cuidada e bonita. Eu acho que a toalhita não é a melhor solução e eu ainda tenho muita máscara de pestanas neste olho. Estão a entender? Ainda está aqui muita coisa e eu já passei várias vezes. Eu estou com medo de estar a passar muitas vezes porque eu não quero estar a irritar a minha pele. Eu não estou a utilizar uma máscara de pestanas à prova de água. Vou tirar o resto da maquilhagem e tirar aqui o resto da base. Eu desisto. Eu sinto que ainda tenho máscara de pestanas e eu já passei muitas vezes. Vou passar agora com o gel micelar só para finalizar e também para ver se ainda tenho restos de maquilhagem na pele ou não. Vou começar primeiro por fazer aqui o teste na pele só para vermos se realmente a toalhita tirou tudo bem ou não. Não, não tirou. Meu Deus, olhei para o algodão e assustei-me. Ainda está muita porcaria aqui a acontecer. Até na teste eu ainda tenho base a sair. Estão a entender? Ainda está a sair daqui base. Eu virei o algodão, virei para este lado. Olhem só o que eu já tirei, né? Ok, já estou desmaquilhada. Como vocês já sabem, eu dou a minha opinião acerca de todos os produtos no final do vídeo e depois eu vou dar a minha pontuação a eles todos. Agora, vamos continuar e o próximo passo, o próximo produto é uma máscara. Eu vi lá esta máscara que se chama uma máscara purificante e é para pele oleosa. A minha pele não é nem oleosa nem seca. Eu tenho uma pele mista. E ela tem dias em que está super oleosa, tem dias em que está super seca. E eu agora ando a ultrapassar assim uma fase onde a minha pele tem andado mais oleosa. Por isso é que eu resolvi comprar esta máscara. Deixa-me tirar esta aqui. Ela diz que tem extrato de... Meu Deus, isto vai ser bonito ler. Inantina Cloranta Bark. Eu gostava de saber o que é que é isto, mas eu não faço a mínima. Diz que elimina o excesso de oleosidade e que é uma máscara purificante. Temos que a deixar atuar durante 10 a 15 minutos e depois retirar com água morna e com a ajuda de uma esponja. Estranho. Vamos então aqui passar a máscara. Eu acho que a minha pele já está limpa. E eu estou curiosa para ver. Ai, ela é verde. Ela é assim... Ai, é bastante líquida. Estava com a ideia que ela ia ser mais espessa. Ela parece um creme, nem parece tanto uma máscara. Vou tentar espalhar uniformemente. A máscara foi dos produtos mais caros que eu comprei. Tem outro produto que custou mesmo, que foi 4,99€. Ela cheira a pastilha elástica. Será que eu estou a ficar doida? Não, mas a sério. Ela cheira a pastilha elástica. É daquelas que dá vontade de comer. Hum, por bem, produto. Já está aplicada. Agora temos que esperar o tempo. Tenho que pôr aqui um despertador no telemóvel. E vou esperar 15 minutos. Não, é melhor esperar 10. Eles dizem que 10 a 15 é melhor de só 10. Não vá a minha pele fazer alguma reação. Vamos esperar 10 minutos. Já está aqui o tempo a contar. Agora eu vou ficar à espera. Para vocês vai passar tipo um milésimo de segundo. E para mim vão passar 10 minutos. Até já, malta. A few moments later. Bem, para já posso dizer que adoei estar estes 10 minutos com este cheirinho incrível aqui a acontecer. Eu, a sério, estou apaixonada pelo cheiro desta máscara. Está espetacular. Agora, vou à casa de banho muito rapidamente, retirar então aqui a máscara da cara e já volto aqui para sentirmos a minha pele e ver se está tipo rabinho de bebê. Voltei. Malta, se vocês gostam, obviamente, destes vídeos da nossa série Pechincha e da nossa série Joana Cobaia, não se esqueçam de deixar o vosso like aqui embaixo, ok? Eu mereço. Eu sinto-me uma autêntica cobaia nestes vídeos. Então, vamos aqui às minhas opiniões e o que é que eu senti enquanto estava a tirar a máscara. Primeiro, não entendi muito bem aquela coisa de termos que usar uma esponja porque eu achei que a máscara se viu super bem. Eu passei com água morna, com as mãos e aquilo foi-se. Tenho de dizer uma coisa, nada relacionado com a máscara, é que quando eu fui a retirar, realmente eu estou com esta zona aqui do meu olho, esta pele do olho, super sensível por causa das toalitas. Não foi agradável, não foi uma boa experiência. Vamos então aqui falar sobre o que é que eu estou a sentir na minha pele. Esta máscara diz que reduz então a luzidade e que reduz a aparência do tamanho dos poros e o brilho da nossa pele. Eu sinto que ela tirou a luzidade, não é uma máscara assim super dramática que seca muito a nossa pele porque muitas das máscaras que retiram a luzidade depois secam imenso a nossa pele. Não senti de todo isso, acho que a máscara aqui, esta máscara tem assim um equilíbrio perfeito entre retirar a luzidade e não secar muito a pele. E em relação à parte dos poros, não noto diferença nenhuma. Eu acho que os meus poros estão iguais àquilo que estavam antes de eu aplicar a máscara. Se tiverem é um bocadinho mais pequeno, não é uma diferença assim por aí além. Mas eu gostei, de forma geral, eu gostei da máscara. Não sinto que seja uma máscara muito agressiva na pele, acho que é uma máscara bastante suave e sem dúvida que vai ser um produto que eu vou utilizar mais vezes. Vamos passar para o próximo produto. E malta, eu estou muito entusiasmada por este produto porque eu comprei bandas de limpeza de poros, portanto para nós tirarmos os pontos negros do nariz. Estas bandas aqui custaram 2,99€ e eu confesso que na minha adolescência há uns aninhos atrás, não muitos né, porque às vezes uma pessoa ainda parece que está na adolescência, então entendeu o que eu estou a dizer? Fora de brincadeiras, eu antigamente adorava utilizar umas bandas que a Nivea tem. Eu ainda tenho ali bandas dessas na casa bem. Eu gostava muito de fazer no nariz e retirar os pontos negros, eu sempre gostei, sempre fui fã e acho que essas bandas resultam muito bem. Portanto, estou curiosa para ver se estas vão resultar tão bem ou não. Diz então que são umas bandas de limpeza de poros purificantes que traz 4 tiras para o nariz e 4 tiras para o queixo e testa. Vamos mais a abrir isto que eu estou curiosa para ver se isto resulta ou não. Agora, preciso de uma para o queixo e a testa e preciso de uma para o nariz. Acho que vamos começar pela do nariz, como é que isto se abre? Já vi a abertura, demorou mas foi. Aqui está a do nariz, deixem-me cá retirá-la. Está aqui do nariz, já tirei do plástico, agora eu preciso molhar o meu nariz e eu estou com preguiça de voltar à casa bem, por isso vou mesmo molhar aqui. Vou mesmo fazer isto, sim, eu estou a fazer isto, vocês estão a ver bem. Temos que molhar bastante bem esta zona, senão isto não agarra. Agora, já podemos colar aqui a banda, está. Ai, esta cola é muito melhor do que a da Nivea, parece que tem mesmo cola esta. Aqui apertar bem, que é zona onde eu tenho mais pontos negros. Saiam de mim, por favor, saiam daqui. Eu não sei o que é que isto cheira, mas eu não estou fã do cheiro. Vou abrir agora a do queixo e da testa, entretanto as minhas mãos já estão secas e vou retirar... Ah, calma. Isto não é igual à do nariz, estou confusa. Ai, eu não estou a entender isto. As da Nivea, as da testa e do queixo, traz dois triângulos e nós podemos colocar ao mesmo tempo. Aqui só traz um, portanto, eu tenho que escolher se quero colocar na testa ou se quero colocar no queixo. Qual é que é a minha zona pior? Eu acho que se calhar vai ser o queixo. Vou colocar no queixo. Vou molhar então aqui a zona do meu queixo. Está bom, vou então pôr a tira. Ela é supostante assim. Isto realmente cola muito melhor do que as da Nivea. Só agora é que eu me apercebi. Se isto está a colar tão melhor, significa que vai doer muito mais arrancar. Meu Deus. Pronto, agora tenho que esperar mais 10 a 15 minutos e entretanto já volto aqui para falar com vocês. Estou-me a sentir presa. A few moments later. Esta banda aqui do nariz já está seca. Eu estou a sentir-me completamente presa e quero muito arrancar isto. Eu sinto que isto vai doer, malta. Isto vai doer. Eu já estou a sentir, eu vou chorar. Estou a sentir. Eu nem consigo agarrar a pontinha disto. Au, 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 au. Ai, ai, ai. Não estou a gostar disto. Bem, vamos ver se o sofrimento valeu a pena. Eu já estou quase a chorar. Deixem-me cá observar isto. Hum, que bela porcaria. Não tem nada, ok? Vá, tem ali dois. Que são tão grandes que vocês nem vão conseguir ver. Isto é aquilo que eu chamo de sofrer para nada. Doeu ainda por cima. Não arrancou nada. Vamos arrancar este aqui do queixo e ver se eu tenho mais sorte com este. Eu agora estou a olhar. Eu pus isto em cima da minha borbulha. Não, isto vai doer muito. Au, 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 não, 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 não. Ai, porquê? O que é que eu fiz isto? Vamos arrancar o resto. Vamos ver. Eu meto-me em cada uma. Parece que aqui o produto ainda não estava bem seco, né? Está aqui o produto no meu queixo. Novamente, temos um belo. Nada. Isto não arrancou. Nada. Eu sofri. Para nada. Olhem, estas digo já. Uma estrela. Não gosto. Não está aprovado. Vamos passar para a próxima coisa. Estou só aqui a retirar o resto do produto que possa ter ficado na minha pele. E vamos passar para os últimos dois produtos deste vídeo. O primeiro produto que nós temos para testar é um serum. Eu comprei este serum aqui que é de sangue de dragão. Como vocês sabem, eu fiquei muito fã do creme da mercadona de sangue de dragão. Então, quis experimentar o serum que a My Label, que o Continente tem, de sangue de dragão. Porque eles têm toda uma gama só com isto. Eles tinham o creme, tinham o serum e eu acabei por comprar o serum. Ele diz que é reafirmante e iluminador. E agora, vamos ler estes componentes. Biohidrálico, crouton, lexlergi, lexlergi, lexlergi. Pronto. São estes os componentes que vêm no serum. Uh, aqui está o serum. Será que vai cheirar tão estranho quanto o creme? É que o creme tem um cheiro um bocado estranho. Vou pôr aqui um bocadinho no meu dedo e vamos cá ver. Este serum aqui custou 4,99€. Foi o tal produto também que foi mais caro. O que é que está aqui a acontecer? Por que é que isto não está a sair? Será que está estragado? Saiu, demorou, mas foi. Este serum tem um cheiro muito mais agradável do que o creme. Vou aplicar aqui na testa. Ok, estou a gostar. Vou esperar um bocadinho que ele seque para ver realmente qual é que é a textura que ele deixa na minha pele. Mas para já estou a sentir a minha pele muito mais hidratada do que aquilo que estava. Estou a gostar muito do serum. Estou a ficar com a minha pele com uma textura muito semelhante com a que fico quando utilizo o creme da Mercadona. Que é assim, uma textura mais oleosa. Olhem, mas estou a gostar muito. Sinto a minha pele hidratada. A parte de ser refirmante ou não, obviamente só com várias e várias utilizações. É que nós conseguimos ver isso. Mas, para uma primeira impressão, gostei. Fiquei surpreendida, My Label. Por fim, vamos passar para um creme. E eu escolhi este creme aqui que diz Hidra 24 Horas. É um creme de rosto que dá para todos os tipos de pele. Tem manteiga de karité e óleo de argão. Faz uma hidratação intensa que dura 24 horas. Eu nunca entendi esta coisa de durar 24 horas. Mal tem suposto que vocês lavarem a cara, né? Não vão estar 24 horas sem lavar a cara. Diz também que tem uma textura rica e cremosa e que deixa a pele nutrida, suave e macia. Meu Deus, está-se lá bem? Vamos abrir para ver como é que isto é. Este creme aqui ficou-me por 2,39€, que é muito barato. Uh, a embalagem é de vidro. Já gosto. É um creme que diz que dá para nós utilizarmos tanto de manhã como à noite. Ok, não estava à espera disto. Isto é um bocado mais líquido do que aquilo que eu estava à espera. Não estou fã do cheiro do creme, mas estou a gostar bastante da textura dele. Não é um creme muito espesso para a hidratação que estou a sentir que está a dar na minha pele. Não é assim o creme mais leve, não tem uma textura super leve, mas tendo em conta a hidratação que está a dar, acho que a textura está perfeita. Vamos então às minhas opiniões finais e a pontuação é que eu dou a cada produto que testámos hoje. O primeiro produto que nós testámos foi o gel micelar e eu vou dar 5 estrelas a este produto. Acho que ele limpou super bem a minha pele, foi super suave e não deixou de todo a minha pele irritada. Olhem, eu estou fã e vou continuar a utilizar sem dúvida alguma. O segundo produto que nós testámos foram as toalhitas e eu vou dar 2 estrelas às toalhitas. Eu senti que a minha pele não ficou de todo muito limpa. Vocês puderam ver quando eu passei o algodão, ainda tínhamos base a acontecer, ainda estava ali alguma coisa. Portanto, ela não limpou de todo a minha pele a 100%. Para além disso, ela demorou muito tempo a tirar a máscara de pestanas e o meu olho já estava a ficar irritado de eu estar ali tanta vez a passar no mesmo sítio. Portanto, 2 estrelas e 2 estrelas ainda é muito bom porque elas meio que mereciam 1 estrela. O próximo produto é aqui a máscara. Eu gostei bastante da máscara. É uma máscara que eu quero continuar a utilizar para ver ao longo do tempo o que é que eu realmente acho acerca dela. Como vocês já sabem, esta pontuação é simplesmente a nível da primeira impressão e desta primeira opinião. Porque maior parte destes produtos, principalmente cremes e assim, nós precisamos utilizar de forma constante para realmente termos uma opinião formada sobre eles. É uma boa máscara, eu gostei dela. Eu só lhes estou a dar 4 estrelas porque eu não senti bem aquela coisa dos poros mais pequenos e com uma aparência menor. Eu não senti. Se vocês já testaram alguns destes produtos, algum dos produtos que eu testei neste vídeo, deixem o vosso feedback aí embaixo para que mais pessoas possam ver e ter feedbacks diferentes. Vamos passar para o próximo produto que são as bandas. Estas bandas vão levar uma bela de uma estrela. Elas doeram a tirar e não levaram nada com elas. Porque se elas tivessem doído, mas ao menos tivessem ficado com os meus pontos negros, não. Elas deixaram os meus pontos negros aqui. Os meus pontos negros continuam no nariz e não ficaram na banda. Portanto, estas bandas vão levar uma estrela. O próximo produto é aqui o Serum de Sangue Dragão. Sem dúvida que eu, pelos vistos, ando a ficar fã de produtos com sangue dragão. Então, gostei muito do efeito que ele deixou na minha pele. Eu vou-lhe dar 5 estrelas. Novamente, isto é com base, então, nesta primeira impressão. Mas vai ser um produto que eu vou querer inserir na minha rotina de skincare diária. E depois, ao fim de uma ou duas semanas, eu deixo vosso feedback ou no vlog ou no Instagram para ver realmente o que é que eu acho dele. Porque, para já, fiquei fã. Depois, temos aqui o creme, o Hidra 24. Eu gostei do creme. Acho que realmente é um creme bastante hidratante e para a hidratação que tem não é assim tão pesado. Mas também não é um creme que seja muito leve. Que tal, como eu vos disse, é um creme que eu preferia utilizar para a noite. E não para o dia. De todas as formas, eu resolto bastante bem. E, portanto, eu vou-lhe dar 4 estrelas porque eu sinto que ele mereceu as 4 estrelas. E pronto, malta. Chegámos ao fim de mais um vídeo desta nossa série Pechincha aqui no canal. E da série também Joana Cobaia. Se vocês gostaram deste vídeo e querem que eu traga mais vídeos deste género aqui para o canal. Deixem, obviamente, o vosso like aí embaixo. Subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações. Passem pelo Instagram e sigam-me por lá. O meu notificador é Joana Gentil. E, malta, por mim, hoje está tudo dito. Está tudo feito. Eu vou me despedir de vocês e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos! 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 Obrigado.